Música Estreitar as relações comerciais entre Santa Catarina e os Emirados Árabes Unidos foi o objetivo de uma visita na comitiva da Assembleia Legislativa liderada pelo presidente da Alesk, deputado Mauro de Nadal, à Câmara de Comércio de Dubai. O chefe do Legislativo Estadual representou o governador Jorginho Mello no encontro com o presidente do órgão, Mohamed Ali Rashad Lutha, que destacou a existência de espaço para negociações com o Estado. Na ocasião, o interesse de Santa Catarina não só em exportar, mas também importar produtos e tecnologias do país, foi reforçado. Concluímos agora há pouco o importante, pelo menos aqui na Câmara de Comércio, o presidente da Féu de Comércio de Dubai, apresentando Santa Catarina, mostrando a potência da Santa Catarina, estabelecendo uma boa parceria. Agora, no mês de março, nós previsamos de irem até o Brasil, e nós colocamos Santa Catarina em expulsão para recebê-los, para apresentar as empresas e o nosso potencial, principalmente na área de startups, que foi uma das áreas que eles mais demonstraram interesse nesse momento. Outro destaque do segundo dia de missão a Dubai foi uma visita à nona maior instalação portuária do mundo, o Jebel Ali Port. As estratégias de modernização dos portos catarinenses foram os pontos centrais da visita realizada pela Comitiva da Assembleia Legislativa nesta terça-feira. O grupo, representado pelo presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal, e pelo deputado Antídio Lunelli, acompanhou de perto as operações que movimentam 14 milhões de contêineres por ano e atendem cerca de 3 bilhões de pessoas mundo afora. Na análise do presidente do parlamento, Santa Catarina pode incorporar muitas das práticas e tecnologias que garantem transporte e operações ágeis ao Jebel Ali Port. Dados do governo do estado apontam que os portos catarinenses de Itajaí, Navegantes, Imbituba e São Francisco do Sul, registraram até novembro do ano passado mais de 35 milhões de cargas movimentadas. Em Santa Catarina, como é o estado exportador, nós precisamos levar este modelo. Por isso a nossa visita foi justamente nesse sentido, para atrairmos para fazer investimento em portos em Santa Catarina, porque Santa Catarina precisa ter essa facilidade para permitir que o nosso produto tenha mais competitividade. Obrigado. Música Obrigado.